O cara desde cedo já aprende a compor, a produzir, a gravar Mas o direito autoral ninguém ensina, né, velho? Aí você passa dias, meses produzindo umas músicas aí Na hora de lançar, você não sabe como é que vai ganhar Como é que faz pra ganhar quando toca lá no Spotify, né? No Spotify, no YouTube, no Facebook Como é que o cara faz pra quando tocar tua música Na rádio, na TV, isso aí ninguém explica, né, velho? Eu já tentei aprender sozinho, assim E perguntar pra amigo Até pra amigo famoso, velho, eles não sabem como fazer Porque não estão acostumados que a gravadora faz tudo pra eles, né? Só que agora a parada é independente, né, velho? Tá todo mundo independente Então você tem que saber fazer isso aí Só que eu já vi aí canal do YouTube Já até tentei ler uns blogs que tem por aí Só que os caras são advogados, velho Eu não entendo nada das paradas que eles falam Eu sou músico Eu não entendo nada de lei Eles falam de cadastrar o fonograma Depois de cadastrar a obra e SRC E não sei o que mais E aí não tem um passo a passo, entendeu? Faz isso primeiro, depois faz aquilo ali E eu não posso acreditar que no mundo Não tenha uma pessoa, um músico Que teve ideia de fazer um curso Fazer um curso Que ensine passo a passo Como é que você faz pra lançar suas músicas Aí no digital E ganhar direito autoral toda vez que ela tocar Eu tô aqui porque E eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda pra fazer essas paradas aí E Por isso que Eu tô aqui Escondendo a minha cara porque É um pouco frustrante, entendeu? Eu só precisava de um curso assim Com uma linguagem bem simples Que me ensinasse a lançar minhas músicas aí E ganhando direito autoral Só isso